Fala galera, beleza? Hoje eu faço aniversário, 27 anos nas costas, estou muito feliz e eu vou compartilhar um pouco com vocês da minha história, eu separei algumas fotos aqui, então vamos lá! Eu sou descendente de japoneses e nasci em Jundiaí no dia 12 de fevereiro de 90 e olha esse japinha aí com cara de bolacha. Eu sou o filho mais novo e tenho uma irmã que é 5 anos mais velha do que eu e não, ela não estava me enforcando nessa foto, eu acho. E eu não sei porque eu tinha a perninha meio torta, minha mãe ficou meio preocupada na época, ela me levou em alguns médicos que também não souberam dizer o que era, mas com o tempo ela foi endireitando, hoje ela é normal. E eu era meio gordinho e também muito curioso. E minha mãe sempre cuidou de mim e meu pai também, só que a gente passou alguns dias difíceis porque meu pai bebia e isso acabava afetando toda a família. Eu era pequeno na época, só que eu já percebia que algo não dava tão legal. Mas mesmo assim eu aprendi muito com meu pai porque ele me fazia ficar com ele durante a reforma da casa ou quando ele estava construindo algum móvel de madeira. E hoje eu vejo o quanto eu aprendi com isso e também eu desenvolvi o hábito de observar. E o tempo foi passando, eu fui crescendo e lógico, eu não seria um japinha se eu não tivesse cabelo tigelinha na época. E também eu gostava muito de pescar, olha o tamanho desse peixe aí, maior que eu quase. Bom, nesse ano minha tia convidou a gente para uma viagem para o Nordeste e lá fomos nós num gol quadrado. Eu, meu tio, minha tia, minha mãe e minha irmã. A gente passou 30 dias nessa viagem e a gente saiu daqui de Jundiaí e subimos até o Rio Grande do Norte conhecendo todas as praias. Eu fiz muita coisa que eu nunca tinha feito, conheci vários lugares e isso me deu um gostinho por viagem. E eu só tenho a agradecer minha tia, meu tio por essa oportunidade, por essa viagem. E a gente gostou tanto dessa viagem que no ano seguinte a gente repetiu a dose com as mesmas pessoas e no mesmo carro. E nesse ano também, além de conhecer vários lugares, eu também conhecia Jesus. E ele mudou a minha vida e tudo que eu sou e que eu tenho hoje, eu devo a ele. E eu acredito que quanto mais eu conheço, mais eu vejo quão dependente eu sou dele. E é nisso que eu acredito. Eu sempre gostei de esportes porque na casa da minha mãe tinha um quintal muito grande, foi onde eu passei boa parte da minha infância e adolescência lá jogando bola, soltando bomba, fazendo coisa de moleque. Foi quando um dia eu vi na TV um documentário sobre parkour. E aí eu vi uns doidos pulando os muros lá e eu falei nossa, não sou só eu que faço isso. E aí eu contei pros meus amigos e a gente começou a treinar. E o parkour me ajudou a conhecer bastante gente e também a ter uma vida mais saudável. Só que nessa fase da vida eu não queria saber de nada. Eu botava a culpa no meu pai por tudo que acontecia em casa ou comigo. E eu era aquele adolescente rebelde que achava que tava certo em tudo e sempre tinha razão. Na escola eu era da turma do fundão e não gostava muito de estudar. Só que a diretora ficou de saco cheio disso e resolveu desmantelar nossa turminha. Então cada um foi pra uma sala. Mas eu acho que Deus tira de algo ruim uma coisa boa. Porque graças a isso eu conheci a Josi. Porque eu caí justo na sala dela no primeiro ano do ensino médio. Mas na época a gente nem conversava muito na sala de aula. Só depois de um tempo, eu não sei como, a gente começou a conversar através da MSN. E aí a gente passava a madrugada conversando. A gente ficou muito amigo na época e isso começou a me despertar um certo interesse por ela. E aí papo vai, papo vem, a Josi sempre me dando fora. Mas no fundo eu sabia que ela também gostava. E aí a gente marcou um dia de ir no shopping, no cinema, assistir algum filme. E não deu outro. A partir do dia 13 de dezembro de 2007, a gente já estava junto. E ela me ajudou a ter um encontro verdadeiro com Deus. E falando nisso, graças a ele, meu pai parou de beber e as coisas começaram a melhorar em casa. Mas se por um lado a minha vida amorosa estava indo muito bem, por outro eu já não podia dizer o mesmo. Porque devido a minha falta de interesse em estudar e a minha imaturidade, eu repeti o terceiro ano do ensino médio. Pois é. E aí eu tive que fazer supletivo pra conseguir tirar o diploma. De vergonha. Minha mãe ficou extremamente chateada na época e aí começou a cair minha ficha de que eu tava sendo um babaca. Foi aí que no meio do ano eu prestei meu único vestibular da vida, que foi pro curso de logística na FATEC. E aí não sei como, eu passei e aí sim eu comecei a estudar. Não, sério, eu comecei a estudar mesmo. E aí por causa da FATEC eu consegui o meu primeiro estágio e também o meu primeiro salário. O que me ajudou a amadurecer e também pensar um pouco mais no futuro. Só que aí o tempo passou e eu vi que esse estágio não tava agregando muito. E aí então eu meti o pé desse estágio e fui procurar outra coisa. E aí eu mandei currículo pra outra empresa, fui chamado pra entrevista e fui contratado. Inclusive a empresa que eu tô até hoje. E aí pra me ajudar a ir trampar nessa época, a minha tia me deu uma CG ano 98. E desde esse dia eu nunca mais precisei pegar um ônibus. E esse ano também me formei da faculdade e já comecei a fazer uma pós-graduação na FGV. Pois é, quem diria, hein? Virei uma pessoa responsável. Tão responsável que nesse ano também pedia joas em casamento. 2012 começou bem corrido pra gente já trabalhando e também planejando o casamento. E valeu a pena porque no dia 15 de setembro a gente se casou. Eita, agora o negócio ficou sério, hein? Pois é, de lua de mel a gente foi pra Natal no Rio Grande do Norte. E foi a primeira vez que eu viajei de avião também. Até então eu só tinha viajado num Gol Quadrado. E eu agradeço a todos os nossos familiares e amigos que ajudaram nesse casamento. Em 2013, já formado na minha pós-graduação, eu já quis colocar em prática tudo que eu tinha aprendido no curso. E aí eu abri uma empresa. Só que não deu muito certo e depois de seis meses eu tive que fechar. Mas isso é história pra outro vídeo. No ano seguinte, depois dessa desilusão empreendedora, a gente resolveu fazer a nossa primeira viagem pra gringa. E o destino? Califórnia. E lá a gente conheceu o Hollywood, Disneyland, o Yosemite, que inclusive eu quero voltar lá um dia. E também a gente conheceu o Grand Canyon e Las Vegas. Foi lá também que eu comprei uma GoPro pra começar fazer alguns vídeos e fotos, só que era só pra arquivo pessoal mesmo, só um hobby. A gente não tinha pretensão de colocar na internet, nem nada disso. As coisas iam muito bem no nosso casamento e também no nosso trabalho. Tanto é que a gente já tinha comprado alguns euros pra nossa próxima viagem, que seria um mochilão pra Europa. Só que aí logo no começo do ano a gente já tomou um gelo. Eu tava no trabalho quando a Josi me ligou chorando já, dizendo que tinha perdido o emprego. E nossa, aquilo foi uma rasteira pra gente. A gente já quis cancelar a viagem, não ir pra lugar nenhum mais. Só que a gente esfriou a cabeça e resolveu insistir e ir mesmo assim. E nessa época a gente já tinha a ideia de criar um canal pra documentar essa viagem e contar essa história através dos vlogs. E eu acredito que se não fosse pela nossa insistência, a gente nem teria esse canal hoje. E aí depois dessa viagem top, a gente já começou com muito gás pra continuar produzindo conteúdo. E aí a gente recebeu uma ótima notícia e exatamente um ano depois da Josi ter perdido o emprego, ela foi aprovada pra um novo trabalho. E aí foi um alívio pra gente porque já tava começando a ficar apertado financeiramente. E aí eu aproveitei pra realizar um sonho antigo meu. Eu comprei uma Triumph Street Triple, carinhosamente batizada por mim de Genésia. E também outra coisa muito legal aconteceu. A gente começou o ano com 400 inscritos e terminamos ele com 9 mil inscritos. Uh! Muito obrigado! Porém esse ano não foi só de alegrias porque eu acabei perdendo meu avô e minha avó por parte de pai. E aí o que resta são ótimas lembranças dele contando algumas histórias lá que era meio difícil de entender, o que tornava até mais engraçado. O que é esse? A sapata é só pico e comprado. Esse aqui é o que? Difícil de colo, né? De colo é caro. Mas a maioria é borracha, borracha, de bota. Tudo é borracha. Ah! Lá porque cai neve, frio, né? Então precisa de bota. É. Essas aí são pelomas. Minha avó por parte de mãe faleceu antes de eu ter nascido. E meu avô também faleceu e eu tive pouco contato com eles, mas também deixam saudades. E com tantas coisas que aconteceram em 2016, a gente começou esse ano bem animado, com vários planos pro canal e algumas viagens que a gente pretende fazer também. Japão, será? Não sei. Vamos ver se vai rolar. E também a gente estabeleceu uma meta pra esse ano que é chegar a 50 mil inscritos. E nisso você pode ajudar a gente. Então, se você gosta do canal, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos e ajude a gente a chegar nessa meta. Beleza? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aí nos comentários os parabéns pelo meu aniversário. E, como sempre, a gente se vê no próximo rolê. Tchau! Uuuuhhh. Música Música Legenda Adriana Zanotto